Ois, 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 ois Ai, que o tele Ois, 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 ois Ois, 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 ois Sai, 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 sai Sai, sai, sai Cuidado, peraçada na casa Com o cobaixada, com o cocaixada Põe na, 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 põe me de hum 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 Sai, 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 sai Ai caravanele, ai criptomele, vai Opa, sai, aia, aia, aia Opa, sai, aia, 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 aia Opa, sai, aia, 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 aia A CIDADE NO BRASIL Amém Sei, sei! Vai, vai! Sei, sei! Vai, vai, vai! Ger are Wir irac chauffes Cuidado, 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 cuida Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Bom dia! Foi, tá Foi, tá Foi, tá Foi, tá Foi,, foi Foi, foi Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai